Oi gente, tudo bem? Vamos para a nossa aula de treino em papel, tá? Essa aula, gente, é para vocês imprimirem essa folha, tá? Essa imagem está disponível aqui na plataforma, em anexo para vocês. Então, vocês têm que imprimir e eu aconselho que vocês treinem muito. Vocês façam aqui, imprimam pelo menos umas 10 imagens e treinem bastante essa marcação aqui, tá? Essa marcação a gente vai fazer dessa forma, ó. A gente vai fazer assim. A gente vai encontrar os pontos, ponto inicial, ponto alto e ponto final. Vamos encontrar todas as medidas e a gente vai fazer um desenho aqui, ó. Meio que querendo consertar essa sobrancelha, como se essa sobrancelha, como se esse rosto fosse a nossa cliente e a gente está aqui para melhorar esse desenho, tá bom? Então, eu vou fazer uma... Essa imagem aqui eu vou fazer para vocês verem como que é para ser feito. E depois eu peço que vocês treinem muito, tá? Treinem bastante, porque aqui, esse treino, ele vai começar a treinar os teus olhos para entender o desenho, para que ele fique harmonioso de acordo com o rosto da cliente, tá? A gente vai usar aqui a régua, o lápis e a borracha, tá? E uma coisa que eu quero que vocês entendam, que a gente não vai ficar presa às medidas, tá? As medidas, elas são essenciais para quem está começando, elas são essenciais para um rosto que tem uma simetria muito, muito grande, né? Tem uma falta de simetria muito grande. E para quem está começando, é muito importante usar as medidas, tá? Porém, com o tempo, a gente vai treinando o nosso olhar e vai chegar uma hora que a gente olha para uma sobrancelha e a gente já identifica ali quais são os pelinhos que precisam ser tirados, aonde precisa crescer fios, tá? Então, a gente consegue ver a diferença de uma sobrancelha, ó. Vejam que essa sobrancelha, ela é mais retinha e faz um arqueado aqui no final. Essa já começa com um arqueado aqui, ó. Um pouquinho antes, tá? O que dá uma diferença no olhar da cliente, tá? Então, as medidas, elas são para a gente, quando a gente está começando, e para nos dar um norte, tá? Para tirar as dúvidas, para nos deixar mais seguras. Porém, com o tempo, vocês vão vendo que vocês vão... O teu olhar já vai estar preparado e você não vai mais precisar usar com tanta frequência as medidas, tá bom? Eu vou fazer aqui, eu já tenho uma leve marquinha aqui que eu fiz, mas é mais para vocês entenderem como que a gente vai encontrar o desenho ideal para a nossa cliente, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente sempre vai usar aqui, ó, o meinho dos lábios da cliente para a gente encontrar as medidas. É através desse pontinho que a gente vai começar a seguir as linhas, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é sempre encontrar o meio desse rosto. Então, a gente vem aqui, ó, meinho dos lábios e a gente encontrou o meio desse rosto. Encontrando o meio, a gente vai encontrar primeiras medidas de um lado e depois a gente vai só replicar para o outro lado, tá bom? Então, aqui, ó, meinho dos lábios, vamos encontrar lá o ponto final. Meinho dos lábios, cantinho de nariz, cantinho dos olhos. O que a gente vai fazer aqui? Sempre quando a gente for atender uma cliente, a gente sempre considera o cantinho do olho dela, não o finalzinho dos cílios. Tá vendo? Aqui é uma imagem, né? Mas na cliente, ali no rosto da cliente, muitas vezes a gente posiciona a linha no final dos cílios e aí dá uma diferença, tá? Pode ficar uma sobrancelha muito longa. Quando a sobrancelha fica muito longa, ela dá uma expressão de olhar caído, tá? Então, a gente sempre toma esse cuidado, tá? Aqui, como é uma imagem, não vai dar para fazer tão rente aos olhos, porque senão essa sobrancelha não vai ficar no tamanho ideal, tá? Mas aqui, ó, é a mesma coisa. Aí, encontramos o ponto final e agora a gente vai encontrar o ponto alto, que normalmente é aqui a metade do olho da nossa cliente. Lembrando que é importante, quando a gente vai encontrar a altura, quando a gente vai encontrar o ponto alto, é interessante pedir para a cliente ficar com os olhos fechados, tá? Porque se ela mexe o olho e você pega a referência, você pega o olho dela e ela mexer, você pode errar a tua marcação, tá? Agora, o ponto inicial. O ponto inicial eu uso duas formas de medir, tá? Ou eu pego aqui, ó, aqui é a bolinha do nariz dela, né? Ou eu pego aqui, ó, o comecinho da bolinha do nariz e subo uma linha reta, ou eu pego esse cantinho do olho e subo uma linha reta. Nesse caso, a gente vai usar a referência do olho. Por quê? Porque aqui, essa sobrancelha, ela tem poucos fios, ó. Esse espaço dessa sobrancelha está muito... Ela está muito espaçada aqui. Esse espaço aqui não está de acordo com o rosto da cliente. Se eu pegar aqui a medida do nariz e subir aqui, ó, olha o tanto que vai faltar de espaço para eu preencher. E considerando que eu estou fazendo só um design ou eu estou fazendo uma aplicação de rena, não vai ficar legal, tá? Então, o que a gente faz aqui? Quando se trata de apenas um design ou um design com rena, com tintura, a gente não consegue trabalhar uma pele que não tem pelos, tá? Senão, fica muito... Se eu pintar aqui, ó, se eu fizer o desenho dela aqui, né, de acordo com as medidas que seriam ideais para o rosto dela. Eu passar a rena aqui, aqui vai ficar mais claro do que aqui. E aí, não vai ficar legal, não vai ficar proporcional, vai ficar estranho, sabe? Então, a gente tem que trabalhar em cima do que a cliente tem de fios. Então, eu vou pegar a referência, ó, do cantinho dos olhos dela aqui, ó, e vou subir uma linha aqui, tá? Então, eu encontrei meu ponto inicial, meu ponto alto e o meu ponto final, tá bom? Aí, para fazer esse lado, a gente vai replicar. A gente poderia usar a mesma referência, tá? E você pode até usar a mesma referência, depois você só confere as medidas, tá? Só que o que que acontece? O nosso rosto, ele é diferente um lado do outro. Então, o que pode acontecer se você usar as mesmas referências, pode acontecer de uma sobrancelha ficar nas medidas diferentes uma da outra, tá? Então, assim, para eu começar, para eu replicar essas medidas, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é encontrar a altura dessa sobrancelha, tá? Eu vou fazer uma linha reta, ó, bem rente aos fiozinhos dela, tentando poupar o máximo de fios possível. E eu vou fazer aqui, ó, uma linha reta para eu encontrar a altura dessa sobrancelha. Então, aqui, ó, tá vendo que tá bem encostadinho nos fiozinhos, ó? É isso que eu quero. Aí, eu vou usar essa linha reta como uma referência para mim. Então, eu vou pegar aqui, ó, do ponto final até o meio dessa sobrancelha, ó. É 8.1. E aqui, eu vou replicar, ó. 8.1. Então, aqui, ó, precisa vir o meu ponto final. Agora, a mesma coisa para o ponto alto, ó. Aqui, encostadinho na linha, aonde eu fiz aqui a minha linha de altura. Então, aqui, ó, do ponto alto até o meio do rosto dela, tem 5,1. E é o que vai ter aqui, ó. 5,1. Tá? E o ponto inicial é a mesma coisa. Do zero até... Quase 2 aqui, ó. Menos 2. Zero. Menos 2. Então, vamos lá? Ó. Cantinho dos lábios. E eu vou ligar, né? Eu chamo de ligar aos pontos, ó. Tem um ponto aqui e tem um ponto aqui. Então, eu vou só ligar esses pontos, ó. E aí